E aí meus amigos, bom demais? Coisa bacana pra caramba aí, ó Sabiá do Campo E mais pra frente tem a Sariema Coisa bacana pra caramba Se inscrever, dá aquele joinha Compartilha com seus amigos Valeu! Um abraço, fica com Deus Me segurar Eu não sei se acredito E me entrego de vez E diz que sou o seu príncipe E que não quer me perder Então demonstra pra mim Vem cuidar mais de mim Me amar de verdade Aprenda a valorizar Não deixei de te amar Essa é minha vontade Mas cê tem que convencer Me amar pra valer Ser a minha metade Mas cê tem que convencer Me amar pra valer Ser a minha metade Então demonstra pra mim Vem cuidar mais de mim Me amar de verdade Aprenda a valorizar Não deixei de te amar Essa é minha vontade Mas cê tem que convencer Me amar pra valer Ser a minha metade Mas cê tem que convencer Me amar pra valer Ser a minha metade Confesso que eu estou gostando de você Já deu pra se notar Já deu pra se notar Não pude esconder Me lembro de você A cada instante que a gente ficou Que fizemos amor Você não sai de dentro da minha cabeça Eu tento não lembrar Mas penso em você Que destrancou a porta do meu coração E me trancou de vez Nessa paixão Faça o que quiser de mim Estou aqui só pra você Pois você me encontrou Me libertou Da solidão Faça o que quiser de mim Não vai fugir assim Nem quero imaginar Longe de você não dá É com você que estou Com quem eu quero estar Tenho dois amores Não sei o que faço Elas descobrir e puseram pra mim Uma decisão que não tá sendo fácil Ficar só com uma e deixar outra ir O amor primeiro é a minha base O amor segundo faz minha vontade O amor das duas me completa inteiro E sem uma delas vão ser metade Uma é meu ouro Que me dá consolo É um diamante A outra dá carinho